Para você de casa agora, o NTV News chegando. O aumento de infectados por Covid em Patos de Minas acende alerta. 55 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Rio Paranaíba atinge mais de 7 metros acima do nível normal após chuvas constantes. Em Majorporto, o Rio Areado invadiu o ponte e assustou moradores. Acidente com capotamento de veículo deixa motorista e criança feridos na BR-352. O animal se solta de carroça e provoca acidente na ponte do arco em Patos de Minas. Noite de emoção com colação de grau para estudantes de medicina veterinária do Unipam. Santa Casa registra o primeiro nascimento de criança na unidade. Patos de Minas fecha 2021 com saldo positivo na criação de vagas de emprego. E vamos mostrar o apelo de uma família que pede ajuda para comprar alimento. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações que você confere a partir de agora. Um motorista ficou ferido durante acidente de trânsito com capotamento de veículo no quilômetro 220 da BR-352 em Carmo do Paranaíba. Entre os ocupantes do carro, uma criança precisou ser encaminhada ao atendimento médico. O condutor, que tem 19 anos de idade, é habilitado e disse que saía pelo sentido Carmo do Paranaíba para Patos de Minas. E que no trecho da curva da BR-352 o carro aquaplanou. Sendo assim, ele perdeu o controle, não conseguiu retomar a direção do veículo, que capotou e ficou destruído. No veículo também estava uma menina de 11 anos de idade, que ficou ferida com uma lesão no cotovelo do braço direito e teve que ser encaminhada para a Santa Casa de Carmo do Paranaíba. O motorista fez o teste de etilômetro e o resultado foi zero para a influência de álcool. O veículo estava devidamente licenciado, foi liberado e retirado da rodovia. A polícia militar registrou ocorrência de tentativa de homicídio na noite desta terça-feira no distrito de Pilar, em Patos de Minas, onde uma mulher foi agredida a facadas. A polícia militar foi acionada no início da tarde no pronto-socorro de Lagamar, onde a vítima, uma mulher de 48 anos de idade, deu entrada com vários cortes para receber atendimento médico. No entanto, o crime aconteceu durante a madrugada desta terça-feira. Segundo as informações, por volta das 3 horas da manhã, a mulher estava em casa, quando um homem, possivelmente seu ex-companheiro, chegou no local e a agrediu com tapas. Na sequência, sacou uma faca e a passou a desferir vários golpes. Os cortes acertaram o pescoço, peito e as coxas da mulher. A vítima tentou fugir, no entanto, não evitou que outro golpe de faca acertasse, dessa vez, suas costas. Por volta de 8 horas da manhã, a mulher conseguiu ser socorrida e o homem foi preso embaixo da pia da residência. Uma carroça descontrolada provocou acidente na ponte do Arco. Na manhã desta quarta-feira, o animal que puxava a carga se soltou dos arreios e, por pouco, não atropelou uma pedestre. O condutor de uma carroça com uma mula perdeu o controle na ponte do Rio Paranaíba, no bairro Nossa Senhora da Aparecida, e caiu de imediato. Depois de a carroça ser tombada, o animal se soltou, indo em cima de uma senhora que estava na pista, olhando o nível do rio. Ela dispensou o atendimento do corpo de bombeiros e não quis se pronunciar. A mula não pertencia ao condutor, que não se feriu com o acidente. No entanto, demonstrava nervosismo após o ocorrido. A princípio foi passado para nós que um rapaz estava puxando a carroça com a mula e ele perdeu o controle dela, caiu da carroça e a mula veio correndo em direção à ponte, batendo num transeunte. Mas a pessoa também não se feriu, nem quis ser levada para o hospital. O sargento enfatiza quais são os cuidados os quais os condutores precisam ter ao passar pela ponte do Rio Paranaíba. Lugar de grande movimentação, principalmente agora que as pessoas passam pelo local para conferirem o volume da água do rio. Tomar cuidado, respeitar as leis de trânsito, observar, porque a via aqui é apertada, passa um veículo por vez, então tomar o máximo de cuidado e os transeúntes que estão aqui observando o nível do rio, verificando, estão prestando atenção no trânsito também para evitar acidente. Depois do intervalo, o aumento na informalidade no serviço doméstico e os direitos das diaristas e a noite de emoção com a colação de grau para estudantes de medicina veterinária. Alunos do curso de medicina veterinária do Unipan colaram grau na noite desta terça-feira, celebrando a conclusão de um sonho para formandos e também para familiares. A Camila começou a trabalhar como diarista. Ela escolheu esse tipo de trabalho pela flexibilidade de dia e horário. Comecei a pensar nas possibilidades de poder trabalhar de forma autônoma. A medicina veterinária é um curso que exige muito do aluno, considerando que a saúde dos bichinhos está em jogo. Daniel, também conhecido como Chico, sempre quis a veterinária. No entanto, esse sonho demorou para ser realizado. Depois de cinco anos, ele pôde jogar o chapéuzinho para cima na colação de grau realizada no centro de convenções do Unipan. Quando eu tinha mais ou menos uns seis anos de idade, já falava para a minha família, que era medicina veterinária. Nessa longa data, já tive animais, tive cavalo, fazia prática de seis trambores, que a gente prova cronometrada, e fui estagiar numa fazenda. E o estágio é a porta que se abre, né? A gente demonstra do que a gente aprendeu nos cinco anos e coloca na prática, no emprego, no estágio, né? Aí, um mês depois, ele falou, Daniel, vou te contratar. É um trabalho que a gente esforça demais, que dá o seu melhor para ganhar um emprego. Assim como o Chico, outros 52 alunos realizaram o sonho de se formar como médicos veterinários e, apesar da insegurança de principiante, já pretendem atuar no mercado de trabalho. Durante a minha faculdade inteira, eu sempre trabalhei em clínica, sempre tive uma vivência dentro de clínica, durante os estágios, durante o trabalho mesmo. Então, assim, não é que a gente sempre está preparado, sempre tem um pouquinho de insegurança, mas eu creio que fazendo tudo com amor e dedicação, a gente consegue. Diante dos desafios dos últimos dois anos pandêmicos, a dinâmica de aulas remotas não foi empecilho para que os alunos se formassem e fossem preparados enquanto profissionais, segundo o pró-reitor Renato Fernandes. O papel do Unipam em todos os alunos que a gente forma aqui é colocar um profissional, não só tecnicamente capacitado no mercado, mas principalmente técnico e humano. Então, é com muito orgulho que a gente está aí formando mais essas turmas de medicina veterinária e eu tenho certeza que esse pessoal aí agora vai brilhar no mercado profissional, agindo dentro das regras das profissões deles. A coordenadora do curso, Alice Pratas, se emociona ao discorrer sobre a realidade da pandemia da Covid-19 em relação ao curso. Ela conta de que forma a turma conseguiu superar tais adversidades. Foi uma nova realidade, todos que tivemos que aprender, todos alunos, professores, coordenação, nós tivemos que aprender, reaprender como levar o ensino, como o aluno poder aprender e poder se capacitar dentro das áreas da medicina veterinária. Mas acredito que deu tudo certo e que estão bem formados, super bem formados, vão entrar aí no mercado de trabalho e ter o sucesso que eles tanto esperam. Parabéns aos formandos, né, aos novos formandos. A divulgação da PNAD Contínua mostrou aumento na contratação de trabalhadores sem carteira assinada no terceiro trimestre. Em Minas Gerais, esse crescimento foi de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Informalidade que tem crescido também para os empregados domésticos, mas é preciso atenção para evitar dores de cabeça. E conciliar cuidados com filhos e trabalhar fora e ter uma renda. Aí que eu pensei na possibilidade de trabalhar como diarista, né. Eu sempre gostei de limpeza, né, de cuidados com a casa e eu pensei nessa possibilidade. Assim como a Camila, muitas pessoas tiveram que optar pelo trabalho informal para voltar ao mercado, como explica essa advogada trabalhista. Entre os fatores que levam a esse aumento do trabalho informal, a gente pode destacar o crescimento das cidades, o crescimento populacional, movimentos migratórios, uma dificuldade de continuar na escola, né, um prejuízo para a escolaridade em detrimento da necessidade de prestar um trabalho, de ter uma renda rápida. Então, esses aspectos contribuem associados também ao desemprego. O desemprego tecnológico, o desemprego digital, no contexto em que a gente tem as inovações tecnológicas, né, fazendo com que haja muito menos oferta de emprego formal do que trabalhadores disponíveis e necessitados de realizarem esse trabalho. Em Minas Gerais, os números do IBGE apontam que nos meses de julho, agosto e setembro, a contratação de empregados domésticos sem carteira assinada aumentaram mais de 26%. A Camila tem sentido um aumento na demanda do serviço. O Instagram, ele me deu um retorno muito bom, então começou a aparecer clientes que eu não podia atender, né, a demanda estava maior do que a minha disponibilidade. Aí que eu tive a ideia de unir algumas colegas de trabalho, que às vezes não tinham uma boa divulgação, né, e a gente combinou, não, quando uma não puder atender, a gente passa para a outra. E assim, eu consegui, além de me ajudar, poder ajudar algumas outras colegas também. No mesmo período, o trabalho doméstico com carteira assinada teve uma queda de 4,4%. Para quem pensa em contratar, é preciso ter atenção para que o trabalho não se torne irregular. O tomador do serviço informal, ele deve se preocupar se aquela situação realmente se enquadra, numa situação em que não há vínculo empregatício. Especificamente no caso dos trabalhadores domésticos, nós temos a legislação, a Lei Complementar 150 de 2015, que prevê que se estiverem presentes alguns requisitos, e o mais importante deles é a frequência com que o serviço é realizado, é um serviço realizado mais que duas vezes na semana, pode descaracterizar o trabalho de um diarista, que seria um trabalho sem vínculo, de um trabalho efetivamente de empregado. Para quem segue no mercado sem carteira assinada, a advogada trabalhista também tem dicas para que o trabalhador tenha seus direitos resguardados. A realidade da maioria dos trabalhadores informais é estar nessa condição por falta de opção. Se isso acontecer, é importante que esse trabalhador busque fazer a contribuição para a previdência social, para que no futuro não se coloque numa situação de absoluta ausência de renda, seja em momentos de incapacidade temporária, seja ao final da vida profissional. A Camila, que hoje divulga seu trabalho por meio de redes sociais, pretende seguir com o trabalho de diarista, e já estuda as possibilidades para garantir seus direitos. É algo que eu pretendo para o ano que vem. Eu quero regularizar, criar o MEI, e eu acredito que isso vai me ajudar muito nessa questão dos meus direitos. Vai ser uma garantia a mais para mim. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas e região. Em Majorporto, o Rio Areado invadiu ponte e assustou moradores. E o Rio Paranaíba atingiu mais de 7 metros acima do seu nível normal, após chuvas constantes em Patos de Minas. A incidência de chuvas na região tem provocado um aumento considerável no nível de águas do Rio Paranaíba. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil acompanham a situação das áreas mais críticas. Com as previsões meteorológicas indicando ocorrências de mais chuvas nos próximos dias, a situação reforça a importância do acompanhamento dos dados que é feito pelo Corpo de Bombeiros. Ontem o nível do Rio, através desse monitoramento que tem sido feito diariamente por equipes do Corpo de Bombeiros, ali próximo à Ponte do Ar, ali tem uma régua que foi instalada pela Agência Nacional de Águas anteriormente e o Corpo de Bombeiros está fazendo esse trabalho preventivo, de prevenção, orientando a população e monitorando esse nível do Rio ali. Hoje nós já tivemos uma elevação de cerca de 15 centímetros, com o nível detectado de 7,75 acima do nível normal do Rio Paranaíba. A corporação promove o monitoramento colhendo os dados que apontam as previsões de instabilidade em nossa região, com o objetivo de antecipar as medidas que devem ser tomadas quanto às populações ribeirinhas. Olha, a partir desse momento que a gente prevê um nível de chuvas significativo para o final de semana, através de até mesmo uma estação meteorológica que foi instalada aí na sede do Corpo de Bombeiros, onde nós, em conjunto com a defesa civil do município, nós estamos fazendo essa parceria, esse trabalho conjunto, através de ações de prevenção, de preparação e de mitigação a esses possíveis desastres que podem acontecer durante o ano todo, tanto como a chuva nos finais de ano, como as secas, no período sazonal, de maio a outubro de todos os anos, é importante que essa estação tenha sido feito esse monitoramento e que a gente está fazendo esse trabalho preventivo, emitindo alertas à população que, em caso de um aumento súbito desse nível do Rio Paranaíba, aquelas pessoas devem imediatamente procurar um local seguro, mesmo um local parentes e amigos, e não esperar que um possível aumento repentino do Rio possa ali trazer prejuízo à vida dessas pessoas, como também danos econômicos, aquelas pessoas ali que moram naquela região ali, em áreas de risco ali, naquela região do Jardim Paulistano, e Mangiã no Rio, Vila Rosa e subindo até naquela região do bairro Jardim Laranjeiras e Coração Eucarístico. A instabilidade prolongada pode provocar transtornos e danos que representam riscos para as populações. A orientação principal em situações de perigo é acionar o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros, em caso de urgência e emergência, está disponível 24 horas por dia, através do telefone 193, e em caso de necessidade, também acione a defesa civil pelo telefone 199. Há chuvas fortes e constantes que têm atingido a região mais fortemente desde a semana passada, está provocando preocupação para quem reside, por exemplo, nas comunidades rurais em Patos de Minas. Em Majorporto, moradores registraram o avanço preocupante das águas do Rio Areado. O Rio Areado, batendo na ponta do Majorporto. O Rio retou com as bachadas aí, ó. Olha a ponte. O Rio já está passando, derramando por cima dela já. A ponte que aparece nas imagens tem cerca de 8 metros de altura e praticamente já tinha sido tomada pelas águas na manhã desta quarta-feira. A placa diz que a estrutura foi inaugurada em 1975, e o temor dos moradores é de que a ponte, com 47 anos, fique danificada pela força da correnteza. Este importante acesso da rodovia LMG 743 fica na saída de Majorporto e serve de ligação do distrito com a localidade de Quintinos, no município de Carmo do Paranaíba. Em outro ponto, também no município de Patos de Minas, as chuvas provocaram o rompimento desta ponte, que ficava sobre o córrego do Arroz, no distrito de Chumbo, deixando a comunidade inteiramente isolada. Nós questionamos a prefeitura sobre as medidas que estão sendo tomadas em relação aos danos provocados pelas chuvas no meio rural e a respeito do rompimento da ponte, que ficava sobre o córrego do Arroz, no distrito de Chumbo, a assessoria de comunicação do município afirmou que o diretor de estradas foi até o local para averiguar o que pode ser feito de forma emergencial. Então vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para quinta-feira. A quinta-feira deverá ser com tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo os dados do IMED. Em Patos de Minas, as temperaturas podem variar entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Tiros, variam entre 19 e 28 graus. Em Lagamar, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Lagoa Formosa, a máxima prevista é de 27 graus. E em Presidente Olegário, os termômetros devem registrar mínima de 19 e máxima de 26 graus nesta quinta-feira. A seguir, tem análise da notícia aqui no NTV News. Aumento de infectados por Covid em Patos de Minas acende alerta. 55 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Minas Gerais confirmou em um dia o maior número de casos positivos dos últimos três meses. E Santa Casa de Misericórdia registra o primeiro nascimento de uma criança na unidade. A Santa Casa de Misericórdia registrou o primeiro nascimento de uma criança na unidade de saúde, inaugurando um bloco cirúrgico no hospital. Este é Heitor, o primeiro bebê que nasceu na Santa Casa de Patos de Minas. Heitor está saudável, com 49 centímetros e pese a 3,7 kg. O bebê é um bebê que não nasceu com necessidade de leitos de UTI neonatal. Era um bebê a termo, que nasceu bem. Então, uma pediatra, nós estamos com os plantonistas de anestesia, de obstetrícia, e o pediatra, o pediatra deu a total assistência. Já veio após a noite, a mãe, o binômio passa bem, a mãe está amamentando. Então, ele está assistido e não necessitou de nenhum outro cuidado mais especializado em relação ao bebê. A previsão é que o hospital continue realizando partos e prestando os cuidados com as gestantes, como o neonatal. Nós estávamos atendendo apenas o pronto-socorro, só as intercorrências obstétricas. Agora, a partir de janeiro, nós tornamos a referência para parto de média complexidade. A alta complexidade, ela permanece no hospital regional. Então, tanto parto, se é parto normal, evoluir para cesariana, hoje a Santa Casa é referência. Então, nós realizaremos os partos e daremos o atendimento pós também. Além da realização de partos, a Santa Casa realizará cirurgias eletivas, aquelas as quais são programadas e não urgentes. O processo, para que as cirurgias sejam realizadas, consiste em fazer a solicitação pelo SUS. Sistema Único de Saúde As cirurgias eletivas são cirurgias que têm pedido. A gente já tem na lista cirurgias antigas, que foram solicitadas. Vejo um exemplo delas. Cirurgias de hérnia, nós estaremos com as cirurgias de média complexidade. Cirurgia de tireoide, algumas cirurgias que a gente consegue abarcar no município que estavam paradas. O fluxo que atende o hospital regional, ele mantém com o hospital regional. A gente é um prestador de serviço do SUS. Então, toda cirurgia, ela primeiro precisa passar, a solicitação precisa vir pela unidade de saúde, todo aquele fluxo existente. E ir para a central de regulação, a central de regulação vai encaminhar os pacientes para nós, para que isso seja realizado. Então, o trâmite, ele segue naturalmente via Secretaria de Saúde. E para cá, eles vão encaminhar os pacientes. Assim que a gente abre a agenda e as vagas aí são marcadas, né? E a gente consegue regular. Segundo Adilene Gonçalves, que é diretora da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, os dois primeiros procedimentos representam um marco para a história do hospital. Eu sempre prizo que a gente precisa organizar um serviço, estruturar e executá-lo de forma digna para aquele que está aqui dentro necessitando, porque a gente está cuidando de uma pessoa importante, do amor de alguém. Então, a gente tem sempre que travar e pensar nesses objetivos, em tudo que a gente vai realizar ao próximo, né? Ao outro. Hora da nossa análise da notícia. Comigo, Gui Boaventura, nessa noite de quarta-feira, para a gente tratar desse e de outros assuntos. Boa noite, Gui. Nós temos aí justamente o cumprimento do que é e do que se espera da Santa Casa, que é justamente esse acolhimento e esse serviço a ser prestado. E, claro, né? Aguardando que essas diversas modalidades possam ser ampliadas. Boa noite para você, Adair. Boa noite ao nosso telespectador. De uma coisa, aos trancos e barrancos, a gente tem que entender que aos trancos e barrancos, passando por cima de toda a expectativa, a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, pela luta da sua direção, pela luta do pessoal lá do Unipam, para colocar tudo em dia, para colocar tudo bem feito e perfeito para aprovação, recebe o credenciamento para o funcionamento de um bloco cirúrgico, já fez o primeiro parto, olha que maravilha, hein? Primeiro parto feito lá na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Há uma necessidade muito grande de ter um hospital à disposição, uma maternidade à disposição da população de Patos em região. Nós não temos isso. No setor público, nós não temos isso. Nós temos a maternidade de alta complexidade do hospital regional. Essa está aí funcionando, atendendo, sabe, também aos trancos e barrancos, também atendendo com muita deficiência, porque está sempre lotado, o hospital está sempre lotado. Mas, enfim, tem alta complexidade, tem aí para atender, que é o hospital regional. De baixa complexidade, nós agora temos a Santa Casa de Misericórdia. O município vai pagar menos, porque se tem uma mulher para dar à luz, aí uma pessoa para dar à luz, sendo atendida pelo setor público de saúde, não tendo lugar, o município é obrigado a comprar essa vaga num hospital particular. Mas, enfim, isso nos deixa, de certa forma, aliviados, porque a gente não imaginava que seria tão rápido assim. E, normalmente, não é tão rápido assim. Normalmente, a Santa Casa de Misericórdia está quebrando recordes com essas autorizações. E, hoje, agora, no princípio da noite, está sendo realizada a primeira cirurgia eletiva lá no hospital regional amanhã, a gente vai falar disso aqui. A primeira cirurgia eletiva está sendo realizada lá, agora, no princípio da noite, lá na Santa Casa de Misericórdia. O paciente foi internado lá, ao meio-dia, e agora, à noite, ele será operado. E, amanhã, a gente vai contar os detalhes dessa primeira cirurgia. Então, está inaugurado. O Bloco Cirúrgico da Santa Casa está inaugurado, graças a Deus, que está funcionando para atender essa população, que, às vezes, fica completamente desamparada. Muito bem. O que vamos atualizar, os números da Covid-19 em Pato de Minas, boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, publicado na tarde de hoje, mostrando aí que 59 casos de Covid foram confirmados, sendo que 55 deles, nas últimas 24 horas. Aumento significativo, né? Teve aumento também na quantidade de pessoas que se recuperam em casa. No boletim de ontem, eram 175, agora são 227, né? Apesar do aumento, apenas dois patentes estão internados, um deles em leito de UTI. Por falar em internação, vamos dar uma olhada, então, aí, nas ocupações de leitos, considerando as redes de saúde pública e privada, com atendimentos também a pessoas de outras localidades, além dos patentes, né? Os dados das internações não oscilaram desde o boletim de ontem, apesar do aumento nos casos, mantendo percentuais de ocupações em leitos clínicos em 2,56% e nas UTIs em 4,44%. Olha aqui. E tem mais, em Minas Gerais registrou mais 4.585 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, esse é o maior número de infecções confirmadas em um único dia nos últimos três meses. o que a gente fica aí um tanto quanto apreensivo. Temos aí um avanço na vacinação, o que auxilia, diante de um momento como esse, de maior expressividade no número de pessoas doentes, auxilia para que essas pessoas não vão ocupar leitos em maior número, né? Nós temos apenas dois internados, apesar dessa quantidade aí, e a gente vem registrando números sucessivos de aumentos desde o início da semana e até na sexta-feira passada, já havíamos aí uma, na sexta, na quinta, né, que foi publicado o último boletim, já havia aí um indicativo de que esses números estavam aumentando. Mas aí é um temor, é uma, é uma, e a gente já vinha falando sobre essa questão aí dos cuidados, essa questão de aglomerações, do relaxamento que se teve. Aliás, nós não paramos, momento algum de falar isso. Não paramos de falar, e aí a gente percebe isso no interior, como aqui, mas também nos grandes centros, Belo Horizonte e outros grandes centros de Minas Gerais, estão aí com números elevados. Olha, André, para coroar tudo isso que você falou, eu vi agora à tarde a declaração de um especialista, de um infectologista, e ele disse a seguinte coisa, olha, nós, infectologistas, nós, especialistas nesse assunto, temos uma declaração de que é a seguinte, nós estamos diante da Covid-19, da variante Ômicron, do coronavírus, a doença mais contagiosa da história da humanidade, o contágio mais rápido da história da humanidade. isso é de preocupar, não? Demais, né? Porque isso vem nos dar razão para quando nós tínhamos aí zero caso de atendimento em partos de Minas, uma semana sem aparecer, dois, três dias, pelo menos sem aparecer nenhum contágio, nenhuma pessoa para ser atendida lá no setor público de saúde, e a gente falava que, olha, temos que ter cuidado, porque a pandemia ainda não acabou. Essa pandemia, e eu dizia sempre que essa pandemia começou com um contágio, foi uma pessoa que foi contaminada e depois se espalhou isso aí, e esse vírus que saiu de uma pessoa foi para o mundo inteiro, está aí no mundo inteiro. E essa Ômicron, que se espalha com essa velocidade estarecedora, que está deixando boquiaberta a comunidade científica do mundo, está aí presente, hoje já é presente, hoje nós sabemos que, ah, nós temos um caso aqui, outro ali, e eu já falava a respeito disso, olha, essa variante está no Brasil inteiro, e hoje isso está confirmado. Mais da metade dos casos que estão sendo testados, que estão sendo investigados no Brasil, são casos de contaminação pela variante Ômicron. Então, olha, nós estamos numa guerra, e o inimigo está atacando de novo. Ele deu uma recuada, mas saiu das suas defesas e partiu novamente para o ataque. Nós temos que nos defender. Quais as armas que nós temos para nos defender? Ficar parados de boca aberta para deixar a coisa acontecer, para ver quantos vão morrer com essa nova onda do coronavírus? Nós temos as armas. A vacinação, em primeiro lugar, todo mundo tem que vacinar. Em segundo lugar, os cuidados que nós temos que ter, o protocolo que nós temos que ter, a máscara, nós temos que ter, o uso do álcool gel, lavar as mãos com sabão, não aglomerar, que é extremamente importante. porque, se não, nós vamos ver novamente a gente passar, o país passar pelo que passou em fevereiro e março do ano passado. Og, tem uma última notícia aqui, uma notícia recente, a prefeitura acabou de postar em um grupo de imprensa aqui, onde estão todos os órgãos de imprensa, mudanças por causa desse número elevado de casos, mudanças no atendimento para pessoas com Covid. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que está estruturando a antiga sede do CAPS-AD, que fica no bairro Lagoa Grande, para se tornar um centro de enfrentamento à Covid-19. De acordo com o contexto, o local funcionará todos os dias, para testagem e atendimento médico aos pacientes com sintomas respiratórios. e não tem data exata para poder começar esse funcionamento, diz que está sendo estruturado, e diz o seguinte, justificando que a medida foi motivada pelo expressivo caso de aumentos, aumento de casos respiratórios, Covid-19 e também gripe, aqui em Patos de Minas, nos últimos dias. O objetivo é que, com o novo espaço, deva desafogar as unidades de saúde, por isso, e também a UPA. E aí tem uma questão, até que a estruturação do centro Covid-19 seja finalizada, será necessário suspender os atendimentos eletivos nas unidades de saúde, permitindo a maior capacidade de assistência aos sintomáticos respiratórios, ou seja, as pessoas que estão apresentando esses sintomas. De acordo com a saúde dessa quinta-feira, até pelo menos o próximo dia 21, ocorrem essas modificações aí, que é atendimento médico e de enfermagem, que ficam suspensos, os atendimentos eletivos, que ficam suspensos aí, aqueles agendados, manutenção apenas das consultas de pré-natal, as consultas de poericultura, acontecem somente em caso de queixas, de demandas, que devem ser postergadas às de rotina. Também, olha, com relação às salas de vacina em todas as unidades de saúde, esses locais funcionarão no horário de 7h30, 16h30, para que no horário excedente, das 16h30 às 19h, os técnicos e auxiliares possam apoiar o atendimento dos sintomáticos respiratórios. Tem também mudança no NASF e psicólogos clínicos. Os atendimentos individuais estão mantidos, devendo o usuário cancelar, no entanto, a consulta, mediante qualquer queixa respiratória. E olha só, os grupos estão suspensos. São algumas dessas medidas que estão sendo tomadas, justamente por esses números que a gente divulgou agora há pouco. E sobre as unidades sem médicos, a informação da Secretaria Municipal de Saúde é que há equipes de saúde da família sem médicos neste momento, e justificando que uma vez que 14 profissionais estão de férias, 14 estão de férias, ou afastados por atestado. No entanto, as unidades nessa situação, segundo a Secretaria de Saúde, recebem os casos leves suspeitos de Covid-19. Isso porque o enfermeiro faz o atendimento e realiza o teste para detecção da Covid-19 no paciente. São algumas das medidas que vão ser tomadas, justamente por esse temor que a gente disse, do aumento elevado de casos de Covid aliado ao aumento do número de casos de gripe. Posso fazer só um comentário antes de entrar no mérito do assunto aí? Ah, porque agora nós temos unidades do PSF, que é o posto da unidade familiar, do medicina familiar, do posto de saúde, por exemplo. Não tem médico, porque nós temos 14. Oh, como vamos resolver isso, hein? Como? E isso aconteceu assim de repente. Não menos que de repente. É a mesma coisa do mato crescer na época de chuva. Pelo amor de Deus, né? Essa incompetência administrativa deixa acontecer. Ah, mas nós não temos dinheiro. Não, mas tem dinheiro para gastar com outras coisas. Gasta com isso. Então, tem dinheiro para fazer. Venha com o chapéu alheio. Vamos fazer, vamos cuidar da saúde. Não vamos deixar esse tipo de coisa acontecer por uma questão administrativa. Bom, agora, em relação a essa estrutura, eu só espero que a Secretaria Municipal de Saúde esteja pronta com uma estrutura à disposição para, caso tenhamos, e há uma grande possibilidade de termos, para caso tenhamos um aumento substancial, um aumento significativo de contaminação pelo coronavírus, a estrutura esteja aí pronta e à disposição da população, e que a gente não tenha depois que correr atrás, deixar primeiro o mundo explodir, pegar fogo para depois chegar com a água. É preciso que tenha ali o socorro já preparado e pronto para funcionar apenas com o acionamento de um botão, porque é a previsão, ou pelo menos há um risco de que isso aconteça. Nós não podemos deixar acontecer, porque aí significa vida, sofrimento, e um punhado de coisas aí que a gente tem que... Ah, mas nós estamos com zero. A gente não precisa, mas a gente sabe que isso explode de uma vez por outra, de uma hora para outra. Nós tivemos em Uberaba, em Uberlândia foram 70 casos na segunda, e ontem foi quase 90 casos. Ontem em Uberaba foi mais de 300, ou aconteceram mais de 300 registros de contaminação pelo coronavírus. Isso é de uma hora para outra. É uma explosão que acontece. Então, precisa que tenhamos cuidado, precisa que a Secretaria Municipal de Saúde esteja preparada, com tudo isso pronto, para que, se acontecer, nós não tenhamos problema aí para atender as pessoas aqui. E quando eu falo as pessoas aqui de patos, aí a gente volta a bater naquela mesma tecla, né? Patos não é só patos. Patos no atendimento público de saúde é a micro região de Patos de Minas. Aí conta Presidente Olegário, Guajão de Minas, Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Tiros, Guimarães, e etc. Essa é a micro região, vai até São Gotardo, me parece. Essa é a micro região do Alto Paranaíba, que é atendida aqui, e que vem desaguar aqui. E essa é a regra, e tem que ser atendido, e ponto final. Então, temos que estar preparados para isso. Agora, é bom lembrar, Odair, que nessas cidades aí, nas outras cidades aí da região, parece que o pessoal está mais folgado do que o galarinho de palhaço, né? Você sai nessas cidades aí da região, está todo mundo tranquilo, ninguém está usando máscara, ninguém está se preocupando mais com essa questão da contaminação, e de repente chega aqui o tsunami, a avalanche desse vírus, e aí é um corre-corre, e um Deus nos acuda. Pois é, inclusive com muitos casos de reenfecção, né? O Gui, vamos fazer um intervalo rápido, já já a gente volta com mais análise da notícia, aqui no NTV News. A gente mostra agora o apelo desesperado de uma família que reside no bairro Quebec, que vem passando por muitas dificuldades. Fabiana tem sete filhos. No entanto, só cinco moram com ela, além da neta de cinco meses. Há quase um semestre, eles passam por dificuldades financeiras. As contas estão atrasadas, e os alimentos faltam em casa. Agora, nossa situação, eu estou com os meus talão tudo atrasado, os mantimentos acabam, aí eu estou precisando da população, quem puder ajudar nós. A única renda da família vinha do salário do marido de Fabiana, que depois de ter o equipamento quebrado, não consegue exercer o serviço. agora, a família sobrevive com a renda da venda de trufas de um dos filhos, que possui somente dez anos. Meu menino vende trufas, eu levo ele para vender as trufas, só porque eu doici, agora esses dias eu nem estou levando ele para vender. Aí ele que ajuda nós. Aí meu marido mexe com reciclagem, e lava carro para os outros, só porque a bombinha e o aspirador de pó queimou, agora ele está sem. Além de afastada por crises de enxaqueca, Fabiana lida com a dívida de um empréstimo feito pelo marido. Só porque ele recebe um salário mínimo, aí como ele já fez o empréstimo, aí vai fazer o empréstimo para pagar um trem, para pagar outro, aí sempre vai, porque dever banco você já viu, e sempre o dinheirinho dele vai tudo para pagar o empréstimo mais. Aí as trufas que estavam ajudando nós. Fabiana precisa se alimentar e alimentar os filhos. Ela conta com a ajuda da população para obter mantimentos e para conseguir quitar os talões de água. Equipamentos como aspirador de pó e bombinha também seriam úteis para que o marido pudesse trabalhar. Mantimento, os talões que estão todos atrasados, nós estamos com cinco talões atrasados de água, e a pessoa que tiver o aspirador de pó, a bombinha de lavar carro, quem tiver usado, que não estiver usando em casa, quiser doar, já é uma ajuda muito boa. Se você pode ajudar a família de Fabiana, a forma de encontrá-la é no endereço de onde a família mora, rua 11, número 56, bairro Quebec, ou pelo telefone de uma das filhas, DDD 34 99647 9724. Aí eu acho melhor vir aqui, né? Agora, se não quiser vir aqui, tem o número de telefone da minha menina, que foi através dela que vocês entraram em contato comigo. Aí o telefone dela, é só ligar para ela, que ela mais quiser vir aqui, ver... Uma família com cinco crianças, sobrevivendo da venda de trufas, uma situação muito complicada, de dificuldades, não é um caso isolado, até porque ontem a gente viu aqui o balanço que fez a Secretaria de Desenvolvimento Social de Patos de Minas, de uma quantidade, centenas de famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em Patos de Minas. Assunto que acaba sendo recorrente, uma vez que a gente não tem tido medidas, medidas pontuais ou medidas efetivas, não só municipais como estaduais, para poder resolver essa situação. E a gravidade do empobrecimento das pessoas e da fome só tem aumentado, piorando ainda mais nesses dois anos de pandemia. Isso aí, no caso dessa senhora aí, é apenas uma amostra, né? É uma amostragem do que nós estamos vivendo e do que está acontecendo. Lamentavelmente, aqui em Patos de Minas, eu não me lembro há quanto tempo que a gente não passa uma situação dessa para divulgar, olha, nós temos mais de duas mil famílias em estado de pobreza em Patos de Minas, passando fome em Patos de Minas. Até porque, como eu disse ontem, Patos tem um povo extremamente solidário, uma cidade extremamente solidária, um povo caridoso, que tem várias entidades importantes na área da assistência social, que só precisam de liderança. A Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, ela vir para a mídia e divulgar simplesmente uma notícia de que, olha, nós temos famílias correndo risco, mas o que foi feito? Nós precisamos de liderança para chamar o povo, porque se chamar o povo e essas entidades chamar o terceiro setor para ajudar, ninguém passa fome aqui não. Absolutamente, eu tenho a maior certeza, ninguém passa fome nessa cidade, porque o povo é solidário. E olha, numa cidade do tamanho de Patos de Minas, se tiver uma liderança, se tiver alguém que chama, faz um chamamento, é doação do povo, é só fazer uma coisa organizada, também para não ter desperdício e também para não ter, sabe, abuso numa situação dessa, numa campanha dessa. Mas pode fazer a campanha que ninguém vai passar fome aqui não. Ah, tem duas mil famílias passando fome. Vou achar dez mil famílias aqui para ajudar e ninguém vai passar fome. Eu tenho certeza absoluta disso. Nós precisamos só de liderança para fazer esse tipo de coisa, para organizar e para fazer a questão da logística, porque sem uma logística eficiente também fica difícil. Mas, por exemplo, a prefeitura tem condição de fazer essa logística. E aí você está falando de uma medida emergencial, né? Mas aí é preciso criar essas políticas públicas para que essas pessoas sejam aparadas e comecem a gerar. Daí para frente é outra coisa. O problema nosso agora é acudir quem está passando fome. E aí política pública, daí para frente, para fomentar emprego, para fomentar aprendizado, para fomentar melhoramento da mão de obra, para qualificar alguém desse pessoal que está para entrar no mercado de trabalho. Isso é outra coisa. Nós precisamos de ter permanentemente, né? Nós não podemos ter isso aí só numa condição sazonal. É preciso ter isso aí permanente. Não pode... Ah, não. Agora é hora da mobilização para o imediato, para matar a fome. Muito bem. O Gui, com essa a gente vai encerrar então a nossa análise da notícia. Obrigado por mais uma participação sua aqui. Amanhã a gente se encontra novamente. Estarei aqui. Boa noite para você de casa e até amanhã. Boa noite. O Gui, com essa a gente vai encerrar a fome. O Gui, com essa a gente vai encerrar a fome. O Gui, com essa a gente vai encerrar a fome. Obrigado.